Olá, bom dia, gente. Eu venho agora com uma simpatia aqui por reita. É batata, como dizem minhas amigas. É pra acabar com o ciúme. Tem muitos casais por aí que brigam, que só falta se matar com ciúme. E eu venho aqui na força da pombagira. Rosa vermelha. Ela é muito boa pra acabar com ciúmes. Você vai precisar de uma vela vermelha. Você acende essa. Você vai precisar de uma vela vermelha. Você vai escrever o seu nome aqui sete vezes. Você vai escrever o seu nome na vela. Se os dois for ciumento, escreve o nome dos dois, certo? Aí você vai pedir na pombagira. Rosa vermelha. Que acabe com esse ciúme. Que a gente volte a confiar um no outro. Que ela ajude a destruir o nosso ciúme. Aí você vai pedindo. Vai mentalizando, vai pedindo. Aí, você tem uma rosa vermelha. Você vai tirar as pétalas da rosa. Ó. Aí vai pedindo. Lá, o eixo, pombagira, rosa vermelha, manjubá, saravá sua força. Eu vim aqui lhe fazer esse pedido. Aí você vai mentalizando. Que não aguenta mais as brigas. O ciúme do seu marido, da sua esposa. Vai pedindo a ela. Rosa vermelha. A pombagira, rosa vermelha. Acaba com o meu ciúme. Com o ciúme do meu marido. Aí, você vai mentalizando e pedindo. Aí, o que que você vai fazer? Ficou esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo que fofo? Aí, você escreveu o seu nome e o dele aqui por cima. Aí, você vai queimar, ó. Aí, você vai dizer. A partir de hoje, vai acabar o ciúme entre eu e fulano. Fala o nome do seu parceiro. Aí, você vai esperar virar cinzas. Entendeu? Queima. Espera virar cinza. Criou essa cinza aqui. Aí, você vai dizer. Laro, eixo, pombagira, rosa vermelha, monjubá, sarabá. Acabe com o meu ciúme. Com o ciúme do fulano. Vai falando o nome dele. Aí, ficou essa cinza aqui, né, gente? Aí, você vai pegar a cinza. Aí, vai jogar aqui, ó. Pegar com a mão mesmo, ó. Joga aqui nas pétalas da rosa. Mombagira, monjubá, sarabá. Pegar cinza, ó. Ó. Joga aqui, ó. A cinza do nome de vocês, ó. Nessas pétalas aqui. Aí, depois que você fizer isso. Você escreveu o seu nome aqui, né? O nome do seu namorado, marido ou ficante. Que é ciumento, que morre de ciúme, que é briga, é... Aí, ó. Como é que fica, ó. Tá vendo, gente? Fica assim. Aí, você vai destruir isso aqui. Você vai destruir essa vela com toda a raiva. E vai mentalizando e pedindo. Aqui. Pombagira, rosa vermelha. Acabe. Destrua o nosso ciúme. E você destrói ela todinha aqui, ó. Ó. Vai pedindo, ó. Ó. Vai jogando aqui dentro das pétalas da rosa. Aí, vai pedindo a ela. Que está acabado o ciúme entre eu e fulano. Que a gente vamos se unir. A gente vai se amar a cada dia. A gente vai aprender a confiar um no outro. Que não existe outra pessoa no mundo entre eu e ele. Eu não vou ter mais ciúmes do meu marido. Você vai destruindo. A gente joga aqui, ó. Na pétalas da rosa. Ó. Destruiu, né? Aqui é destruindo o ciúme. Aí, você faz isso, ó. Aí. Você vai pegar. Bota esse botãozinho aqui. Que representa amor. Aí, gente. O que você vai fazer? Você vai pedindo a ela. Pombagira. Rosa vermelha. Acabe com o nosso ciúme. Aí, depois que você destruiu a vela. Colocou aí. Pediu. Pensei os pedidos. Aí, diz a ela. Eu quero que as coisas negativas. Que existem entre nós. Que existem entre nós. Acabe. Eu quero que a gente confie um no outro. Você vai pedindo tudo. Aí. Depois que você fez isso. Aí, você vai pegar a champanhe. Que está aqui, ó. Vai colocar aqui, ó. Ó. Coloca a champanhe dela aqui, ó. Aí, você fez isso. Aí, você vai pegar. Vai bater calor. Faz baixo de um pé de uma árvore. Ou num campo. Num lugar bonito. Verde. Vai. Falou. Chama ela. Claro, o Exum. Exum, o Bagira, a rosa vermelha, a mão de barra. Aí, fala. Repete. Faz seus pedidos ali. Tudo de novo. E. Entrega ela. Vira as costas. E vai embora. E fica esperando. O seu relacionamento. Você vai pedir pro seu relacionamento crescer. Vai pedir pro seu relacionamento melhorar. Você vai pedir tudo o que você quiser. Entendeu, gente? Aí, o que sobrou. Que você deixou lá debaixo do pé de árvore. Pediu. Fez os seus pedidos. Você pode também deixar debaixo de uma árvore bem bonita. Pode deixar na encruzilhada. E. Deixa lá. Vira as costas. E vai embora. E espera. Que eu vou lhe dizer a você. Não vai ser de um dia pro outro. Mas aos pouquinhos. Vocês vão acabar com o ciúme. O ciúme vai ser acabado. Vai ser destruído. Na força da pombagira. Rosa vermelha. E é isso aí, gente. A simpatia é forte. É poderosa. Eu mando um axé. E um beijo para todos. Para todos os meus inscritos. Um beijo para todos os meus inscritos. E um beijo. Um axé. Salve o bando. E salve que banda. Beijo, gente.